Olá senhoras e senhores apaixonados por esporte, hoje a gente está aqui representando o Sujo de Barro em Paranapiacaba É isso aí, estamos com a galera, a galera se concentrando aqui, hoje a turma é boa Marcão, Piramba MTB, representando o Garça aqui É isso aí, vamos que vamos, vamos dar um rolê hoje com a galera do Gaspar, do One Bike Hub Daqui a pouco a gente vai entrevistar o Gaspar e a gente vai ver como é que vai ser o rolê de hoje, beleza? Expectativa, vamos lá! Vamos lá! E aí galera, agora a gente parou aqui para tomar um café Pedalamos já uns 12km, a galera está lá Todo mundo morrendo de fome, é isso aí, vamos que vamos! Galera, a gente fez uma pausa aqui na vila de Itacoaruçu, um vilarejinho bem pequeno, uma pausa para tomar uma água, foi uma subidona, uma descida gostosa e perigosa também, a galera está lá atrás tirando foto, se reidratando, olha o Marcão aí, Marcão já cansou, tive que revocar ele, já quero tomar uma cerveja já! Ah moleque, que orgulho, hein? Boa! Bora continuar o rolê! E aí galera, agora a gente chegou aqui na estação velha de Paranapiacaba, acabou o rolê. Rolezinho top! Vamos entrevistar um pouquinho aqui o Gaspar rapidinho, agradecer o apoio do Gaspar pela filmagem aqui, junto com o Sujo de Barro e o Piramba, né? Gaspar, queria que você falasse um pouquinho quem é o Gaspar, o que é o OneBike Hub, né? E agradecer você já em nome do Sujo de Barro e do Piramba, esse apoio que você teve aqui para nós gravarmos esse vídeo. Alafa, primeiro obrigado por você estar presente aí no rolê com a gente, prestigiar o nosso evento. Eu sou um curioso que descobriu a bicicleta e me fez tão bem que eu queria levar mais gente para esse mundo e ter essa sensação de liberdade que a gente tem só em cima de uma bicicleta. Hoje a gente veio aqui para Paranapiacaba, fica a 65 quilômetros de São Paulo. É uma trilha tradicional aqui dos paulistas, o Paranapiacaba, Japi e Nimoeiro são as três principais. São 32 quilômetros, a cidade é meio cenográfica, ela tem uma vila inglesa com a história da ferrovia e do caminho do sal, é muito bacana. A gente estava em 40 pessoas hoje, giramos 32 quilômetros com uns 500 metros de altimetria. É um giro médio-leve, mas com visual sensacional. Valeu galera! É isso aí galera, tinha gente de todo tipo aqui, a gente fazendo o primeiro rolê, galera experiente, galera com bike elétrica. Hoje o rolê foi legal. Obrigadão aí Gaspar mais uma vez pelo apoio Gaspar. Tamo junto! O rolê foi top gente, valeu! Nós estamos apaixonados por cerveja, paramos, acabou o rolê, nada mais merecido que uma cerveja, a galera está lá no fundo. Estamos aqui num barzinho aqui, respeitando todo o distanciamento social, questão do coronavírus. Então está todo mundo aqui, tudo certinho, a hora livre, sem problemas, para entrar tem que entrar de máscara. E é isso aí galera, o rolê de hoje valeu, o tempo estava bom, solzão, agora é comer e voltar para casa. Valeu Sujo de Barro, valeu Piramba, valeu Gaspar e One Bike Hub. É isso aí, é nóis galera.